MÚSICA Pois quando você chega ao mar Começa a se acalmar, eu sei E o vento que soprava a contar Nos leva para a terra firme E quando você chega ao mar Começa a se acalmar, eu sei E o vento que soprava a contar Nos leva para a terra firme E quando eu estiver no barco E lá vem me faltar O medo pode até me assustar Até o som da tua voz E quando eu estiver no barco E lá vem me faltar Confiarei que tudo vai ficar bem E você E você E você Tens o domínio sobre a tempestade, além de ti não há verdade Tens o domínio sobre a tempestade, além de ti não há verdade Tens o domínio sobre a tempestade, confia em ti Confiarei que tudo vai ficar bem E com os pés em terra firme, tu vais me ensinar A te amar por todo sempre 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 A te amar por todo sempre